A partir de agora, aqui, na Brasil Atual, Colibri na Quarentena. Uma conversa com quem está envolvido em trabalhos de cultura e entretenimento em tempo de pandemia. Colibri na Quarentena, um momento para refletir e se reinventar, na música, no teatro, no cinema e em todas as expressões de arte. Olá pessoal, no programa de hoje nós vamos comemorar os 57 anos de carreira da cantora Cláudia. Aos 74 anos, com mais de 20 discos gravados, ela está lançando um novo trabalho, A Nossa Bossa Sempre Jovem, cantando hits da Jovem Guarda em Clima de Bossa Nova, sob a direção musical do pianista Alexandre Viana. Um papo sobre sua trajetória musical desde os tempos de O Fino da Bossa, da TV Record, passando por festivais internacionais e o musical Evita, até a sua recente participação no programa The Voice Mais, da TV Globo. Tudo online, em casa, ainda na quarentena. Começando mais um programa e hoje um prazer muito grande, a gente vai conversar com a cantora Cláudia, 57 anos de carreira, olha que maravilha. E ela está toda feliz, está na casa da filha da Graziela Medor, a nossa querida também, cantora, compositora, que já esteve aqui na rádio muitas vezes. A Cláudia também esteve com a gente aqui na Hora do Rango há muito tempo. Agora ela está lançando, olha só, firme e forte, lançando mais um trabalho, chama A Nossa Bossa Sempre Jovem. Bossa Nova, quer dizer, músicas da Jovem Guarda com ritmo de Bossa Nova e na interpretação da Cláudia. Olha que delícia. E está passando por um momento incrível, não é, Cláudia? Agora é vó, não é? Daime com quatro meses. Olha, só que delícia, não é? Esse momento, não é? Você está toda babando. Bem-vinda aqui ao Brasil Atual. Olha, muito obrigada, Colibri. Para mim é uma alegria, um prazer estar com você novamente. Nós estivemos juntos há muito tempo atrás, não é? Exato. Fazendo um programa, foi maravilhoso o programa e a Hora do Rango. Foi, assim, beleza e memorável mesmo. E eu realmente estou muito feliz com a vinda da minha neta, uma neta linda que Deus deu para a gente. E eu estou super feliz, super focada nessa netinha, viu? É uma delícia. E lançando, né, firme e forte, né, Cláudia? Lançando, depois de 57 anos de carreira, ainda na atividade firme e forte, gravando disco novo, né? Se não me engano, você lançou pelo menos uns 20 discos, né? Não sei o cálculo exato, você tem esse número, Cláudia? Mais de 20 discos, né? Foi, foram 20 e poucos discos. Entre, entre, vinis, CDs, compactos, né? Entre tudo deu, dá uns 20 e poucos discos. 20 e poucos discos, né? É. E é uma história muito linda, né? A gente já contou aqui quando você teve. Tem um disco particularmente, não sei se você lembra, que eu adoro o que você fez, foi em 79, O Pássaro Imigrante, esse disco aí eu acho maravilhoso. E você também, segundo, até naquele dia do papo, você falou que coloca ele entre os discos mais importantes da sua carreira, né? Um discasso, O Pássaro Imigrante, um som, né? Tá tudo lindo também, né? E é um disco, só pra lembrar de tantos discos, eu pissei esse aí que eu lembrei, que é um disco que eu gosto muito. E tem, tem o vinil aqui em casa e tal guardado. Ah, que maravilha! Tem um pessoal na internet que adora esse disco. Eu também. É uma tribo, é uma tribo que ama de paixão, entendeu? Esse disco aí, ele foi pouco trabalhado, né? Eu lancei pela CBS. Infelizmente, ele ficou engavetado durante muitos anos, mas a nova geração descobriu, né? Descobriu esse disco. Virou culto, né? Como dizem, né? É, ele é culto. Culto, culto. Na verdade, hoje, tudo se descobre, né? É claro. Legal. E eu, se descobre e se reaprende a descobrir, né? É verdade. E aí, também, há uma participação que você fez no programa da Globo, né? O Voice Mais, que a gente estava assistindo. Aí, eu olhei lá para o começo e falei, não é possível que o pessoal não conheça a Cláudia. Aí, eu achei que foi meio uma encenação ali, não sei como foi, né? Ah, eu acho. Eu creio que sim, viu, Colibri? O pessoal adora inventar. O pessoal adora, né? Fazer um teatro, né? E tal. Eu creio que foi ali, foi meio que combinado, né? Assim, para não conhecer, né? Porque, na verdade, como nós estávamos falando agora há pouco, Cláudia é uma só. Só tem uma. Aham. Só eu. É, a outra é Cláudia Leite, que devia conhecer quem era Cláudia, Cláudia. Isso é. Mas tudo bem, tudo bem. Não, mas foi, de qualquer forma, foi legal, né, Cláudia, do ponto de vista de você estar na mídia, de novo, no caso da Globo, que a Globo não dá espaço para os artistas mesmo. Então, quando há uma possibilidade, e esse programa é uma possibilidade, já falei com outras cantoras que passaram pelo Voice Mais e tal, é uma possibilidade de até artistas que já têm uma história voltar a aparecer no público. Olha, eu estou aqui, estou firme e forte e tal, né? É, e na verdade, viu, Colibri, eu fui convidada para fazer, entendeu? Eu fui convidada pela produção para fazer o programa. Então, eu não poderia dizer não, porque é um programa que tem uma visibilidade muito grande, né? E eu não poderia. E como você falou agora há pouco, realmente, eles não abrem, eles não abrem para nós, artistas, um pouco mais, um pouco mais, de um pouco mais tempo de carreira, né? Eles não abrem. Então, evidentemente, que quando eles me convidaram, eu acertei, né? Claro. Participar desde os tempos de... Você conhece televisão, desde os tempos da Record, nos áureos tempos, né? Dos grandes musicais da Record. Hoje não existe isso, né, Cláudia? Não existe espaço para a música. Não, hoje não existe mais espaço para nós, e nem para boa música, né? Infelizmente. É, nem para boa música. É, eu até comentei com você, e você também, acho que é testemunha, muitas pessoas já chegaram e comentaram com você também, ou conversaram com você sobre esse assunto. Eu, por exemplo, nos anos 60, fui formado pela TV Record. Então, eu via você no Fino da Bossa, eu via a Jovem Guarda, vi o programa do Ronifon no sábado, eu assisti o Boa Saudade com a Elisete Cardoso, o Ciro Monteiro, enfim, tinha o Corte Raiol Show, os programas todos musicais, o programa do Simonal. Que maravilha, né? Tinha muitos programas musicais. E uma diversidade, né, Cláudia? Isso que é curioso. Exatamente. Estamos falando dos anos 60, uma diversidade, quer dizer, você tem a Boa Saudade ali, no caso, né? É, nós tínhamos os artistas do rádio ainda, né? E tínhamos a nova geração, que estava começando a carreira naquele momento. Então, tinha a Jovem Guarda e a Velha Guarda juntas, né? Era uma festa, era muito bom, muito bom mesmo. Fora os festivais, que você participou de festivais internacionais e tudo mais, né? Que era uma forma também de divulgar a música brasileira também para o exterior. Você participou, ganhou festivais, mundo afora aí, né? Exato, é. Então, isso tudo ajudou a divulgar. Agora, o incrível é que, naquela época, era uma variedade musical muito grande, a diversidade que a gente... E você podia ver na televisão tudo isso. Quer dizer, se o garoto gostasse de Jovem Guarda, tinha... Ou de música jovem, na época, né? Tinha Jovem Guarda, tinha o domingo, tinha a sábado, o Ronifon. Se gostasse de Fino da Bossa, tinha vocês no começo da semana, né? Sim, às segundas-feiras era o Fino da Bossa. Então, realmente, tinha uma diversidade muito grande. As músicas eram muito boas, né? E muitos compositores bons. E, naquela época, o artista tinha que ser bom. Tinha que cantar bem e compor bem. Sinal, não tinha chance. Pois é. E você passou por isso e agora, tantos tempos depois, você participa de um programa que é legal. Os Chico já convidaram você e você vai lá e se apresenta e mostra. Está firme e forte e está gravando e está lançando. Olha, e foi ótimo, viu, Colibri? Foi ótimo, porque todo mundo... Olha, teve uma visibilidade imensa. O pessoal mandou recado para mim, mandaram, sabe? Mandaram textos maravilhosos para mim, os fãs, né? E felizes por me verem. Poxa, foi maravilhoso. Valeu. Valeu mesmo. É isso que importa. Parece que foi ontem, foi o ano passado, né? Do 2021, né? Foi, eu acho que foi o ano passado, sim. Foi o ano passado? Acho que sim. Acho que foi. Como se chama? Voice Mais, né? The Voice Mais, é. Isso aí, foi bem legal mesmo. Agora, você está lançando agora a nossa Bossa Sempre Jovem. Acho que, desculpe, mas para você foi tranquilo, porque você conheceu os dois movimentos, estava neles, próximo, se não estava próximo a Jovem Guarda, estava na Bossa Nova, né? E você conheceu toda a turma da Bossa Nova e toda a turma da Jovem Guarda. Então, como é que você teve essa ideia de juntar isso? Quer dizer, pegar as músicas da Jovem Guarda e transformar em músicas da Bossa Nova, com um arranjo de muito bom gosto, uma coisa caprichada, com a sua voz. Como é que foi isso? Parece que é uma ideia bem legal mesmo, né? É. Original, né? Original. Eu achei uma ideia originalíssima. Na verdade, quem teve essa ideia foi o meu ex-marido, que é também um grande músico, que é o Chico Medori, você já deve ter ouvido falar nele, né? Olha o que tem atrás aqui, que o Chico Medori toca. Está vendo aí? Bateria. Bateria. Ah, uma bateria, sim. Eu não estou conseguindo ver, porque tem um... Tá, tudo bem, né? Tem alguma coisa aqui na frente. Mas tudo bem. Eu estou mostrando uma bateria aqui no estúdio. Eu não vou mexer, porque eu tenho medo de mexer aqui. E o Chico, grande baterista também, né? Grande baterista, grande músico, né? Grande arranjador. Nós fizemos juntos o Pássaro Imigrante, ele fez os arranjos do disco. E ele conversando comigo, tipo, né? O que eu deveria gravar, porque de vez em quando ele dá uns palpites. Porque nós somos muito amigos, né? Muito amigos. Nós nos separamos, mas ficou uma grande amizade. E ele é pai da minha filha e avô da Eimee. Então, está tudo em casa, né? Muita coisa em comum, né? Muita coisa em comum. Então, o que acontece? Ele deu a ideia de gravar A Jovem Guarda e eu achei interessante. Aí eu tive uma outra ideia. Eu pensei, e se eu gravasse A Jovem Guarda em Bossa Nova, né? Porque são dois estilos diferentes, dois estilos até antagônicos, né? Porque, inclusive, teve uma rixa com esses dois estilos lá nos anos 70. Não sei se você ouviu falar nisso. Foi proibida a guitarra elétrica pelo pessoal da Bossa Nova. Então, houve o que procorou, assim, desse tipo nos anos 70, né? Com passeata e tudo e tal. Aí eu falei, olha, eu acho que é uma ideia genial. Como é que eu vou fazer isso? Porque são dois estilos diferentes. Por quê? A Bossa Nova é muito musical, é muito sofisticada, né? Com acordes incríveis, dissonantes e tal. E a Jovem Guarda é muito popular, popularíssima, né? E, realmente, a juventude daquele momento precisava dessa música, né? Claro. É pertinente a juventude daquele momento. E muito popular, todo mundo, quem é que não conhece as músicas, né? Da Jovem Guarda e quem é que não canta as músicas, né? Eu não conheço ninguém que não cante. Então, eu resolvi fazer. Só que a gente precisou mudar as harmonias, porque a harmonia da Jovem Guarda é uma harmonia muito simples, né? Que reflete mesmo o estilo e, justamente, era um estilo para aproximar o público, né? Mesmo, e vender mesmo. E, realmente, aproximou e vendeu muito. Todo mundo vendeu muito disco naquela época, né? O pessoal da Jovem Guarda. E a Bossa Nova é ao contrário, é o inverso disso tudo. Então, eu falei, como é que será que vai ficar isso? Falei com o arranjador, que, por acaso, é meu genro, né? É marido da minha filha, da Graziella. E nós resolvemos fazer com as músicas que mais se aproximassem da Bossa Nova. Então, nós escolhemos algumas músicas. Evidentemente que escolhemos com muito cuidado, né? Mas deu tudo certo. Ficou muito bom. Ficou, assim, surpreendente o trabalho. Ficou muito legal mesmo. Você ouviu, né? Ouviu o disco todo. Agora nós vamos passear. Daqui a pouco a gente vai começar a passear pelas dez faixas do disco. Você vai falando das canções, né? Ficou muito legal mesmo. E você gostou? Eu gostei. Eu achei uma delícia. As músicas nos remetem aqui, principalmente eu e muitos da minha geração, né? A memória afetiva é a nossa. E, ao mesmo tempo, com um arranjo diferente, né? Você não vai ouvir daquele jeito que... Por exemplo, você começa com Ternura, a música conhecida do repertório da Wanderleia. Da Wanderleia, isso. Você fez uma coisa totalmente diferente. Então, é legal ouvir aquela música com outro arranjo, com nova leitura. Nós temos as cordas, né? No início. Temos cordas no início. Ficou muito bonito aquilo, né? Aquela introdução. E ficou bem Bossa Nova. Coube, né? Coube direitinho dentro da Bossa Nova, né? Isso, é. Então, eu acho que, de repente, até as pessoas que não conhecem, podem pensar que a música é assim mesmo, né? Ela foi feita assim. É legal. Então, valorizar ainda mais o trabalho do Alexandre Viana, né? Que foi muito legal. Com certeza. O Alexandre fez os arranjos maravilhosos, né? Os músicos também são muito bons. E a produção foi muito bem feita. Caprichada. Foi a produção do Doni Silva, que é produtor de disco, né? Produtor fonográfico. E foi ele que abraçou a ideia. E é isso. Ficou um trabalho, realmente, trabalho maravilhoso. E é mais curioso também dizer que você já gravou o Roberto Carlos, né? Foi um sucesso na sua carreira. Jesus Cristo, na sua voz, 71, né? Se não me engano. Você tem o disco Jesus Cristo que você abraçou essa música e é a música do Roberto Carlos, da Jovem Guarda. E você fez muitas coisas. E realmente, né, o Colibri, fez muito sucesso o Jesus Cristo. O Jesus Cristo tocava o dia inteiro em todas as rádios. Até eu saía de carro e ligava o rádio e daqui a pouco tocava Jesus Cristo. Eu trocava de emissora, estava tocando Jesus Cristo. Eu trocava e estava tocando Jesus Cristo. Então, realmente, foi um sucesso incrível. Incrível. E eu jamais poderia pensar, porque o Roberto Carlos era o rei. Ele é o rei ainda. Mas, naquela época, as pessoas eram apaixonadas por ele e tal. E tudo que ele lançava, tudo que ele lançava era um sucesso inacreditável e tal. Mas a minha interpretação chegou. Chegou até as pessoas, né? Chegou. As pessoas, sabe, gostaram. E eu fico muito feliz com isso, né? Muito feliz. E por Bossa Nova, você sempre cantou. Bossa Nova em várias músicas e tal. Só para citar um outro grande sucesso da sua carreira, com mais de 30, do Bossa Nordista Marcos Valle e Paulo Sérgio Valle, né? Exatamente. Você gravou também uma outra música que está na sua história, na sua discografia, que é marcante na sua interpretação, né? Com mais de 30, né? Com certeza, com certeza. Foram as duas músicas, foi Jesus Cristo e mais de 30, que estouraram ao mesmo tempo, né? E todo show que você tem que fazer, por mais que você vá fazer o show desse disco aí, mas, no fim, você vai ter que cantar o... Ah, no final, o pessoal vai pedir, né? Eu acho ótimo, porque traz de volta os meus sucessos, né? Legal. Traz de volta. Lança o disco com as novidades. Uma coisa leva a outra. E eu me lembro de um show que eu assisti, que você acha que foi no Teatro Safra, se não me engano, que teve a participação do Marcos Valle e estava lá também. O Marcos Valle deu a... Foi isso? O Marcos fez uma participação nos meus 50 anos de carreira, no Teatro Safra. Então, exatamente. Então, há sete anos, portanto, que eu vi esse show que você interpretando e estava com a participação do Marcos Valle. Quer dizer, para você, essa história só juntou dois momentos da sua vida, né? A Bossa Nova, o compositor da Bossa Nova, como Marcos Valle e Paulo Sesma Valle, e Roberto Carlos. Dois grandes sucessos. Dois grandes sucessos. É verdade. É mesmo. Então, o que parecia uma grande novidade, na verdade, isso já existia na sua história, de certa forma. Só que agora você juntou os dois. Só não existia assim, né? Agora você juntou tudo, né? Eu juntei os dois estilos. Muito legal, né? Quer dizer, conspiraram. Muito legal isso. E foi surpreendente, né? Porque realmente caiu como uma luva, assim, né? Eu nunca poderia supor que fosse dar tão certo. Que legal. Não ficou uma coisa assim, ficou tranquilo, né? Ficou fino, ficou uma coisa fina, ficou uma coisa arrequidada, de bom gosto, sabe? Ficou maravilhoso. Legal. Toda hora eu ouço disso. Que bom, né? Que bom, né? Então, vamos começar a passear, que a gente está falando aqui, Cláudia, o pessoal, pô, Aracolib, você não toca o disco aqui, fica falando com a Cláudia, fica babando pela Cláudia, você gosta da Cláudia? É verdade, é verdade. Obrigada, Quintinho. Mas aí a gente tem que começar a ouvir o disco. Vamos começar a ouvir duas canções que você comenta com a gente. Sim. E você certamente escolheu isso, cada uma tem uma história, né? Começando com Ternura, né? Ternura, que é uma música... É, Ternura... Fale, Ternura... Você sabe que eu não sabia que Ternura era uma versão. Ternura é uma música, uma música parece que é americana. Isso. É uma música americana. Somehow it's got to be tomorrow. É, eu não sabia, né? Eu achava que era do Rocine Pinto, mas a versão é que é do Rocine Pinto. É do Rocine Pinto, exatamente. Ele era um ótimo versionista, né? Um ótimo versionista, realmente. É o de todas as Jovem Guarda, ele que fazia quase tudo, né? É. E a nossa canção, que é do Luiz Airão. Luiz Airão também fez muitas canções bonitas para o Jovem Guarda. Exato. E como o pessoal, como está no repertório do Roberto Carlos, os caras acham que a música é do Roberto Carlos. Não é, não. A música é do Luiz Airão. Não é? Luiz Airão, que também é um grande compositor, né? Super figura. Então vamos ouvir, na sequência, Ternura e nossa canção com a Cláudia, nesse disco novo que chama-se A Nossa Bossa Sempre Jovem. Roda! Uhul! Uhul! Amém. 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 O meu pobre coração já não quer mais ilusão Já não suporta mais sofrer ingratidão Agora você vem dizendo adeus Que foi que eu fiz pra que você me trate assim Agora você vem dizendo adeus Que foi que eu fiz pra que você me trate assim Me trate assim Olha aqui, preste atenção Essa é a nossa canção Vou cantá-la seja onde for Para nunca esquecer O nosso amor Nosso amor Veja bem, foi você A razão e o porquê De nascer essa canção assim Hoje você é o amor Que existe em mim Você partiu e me deixou Nunca mais você voltou Pra me tirar Da solidão E até você voltar Meu bem Eu vou cantar Essa nossa canção Eu vou cantar Eu vou cantar Eu vou cantar Eu vou cantar Veja bem, foi você A razão e o porquê De nascer essa canção assim Pois você é o amor que existe em mim Você partiu e me deixou Nunca mais você voltou Pra me tirar da solidão E até você voltar Meu bem, eu vou cantar Essa nossa canção Estamos de volta com a cantora Cláudia Falando do disco A Nossa Bossa Sempre Jovem São 57 anos de carreira Não vou falar a idade, né Cláudia? Eu sou um cavalheiro, não vou comentar O pessoal vai lá no Google Acabou isso, né Cláudia? Antigamente a cantora Eu só tô com 30 Aí o cara vai lá no Google Acaba com a brincadeira É muito chato isso Não, não Você não tem Você tem tantos anos Meu Deus Olha, eu não me importo, viu? E dizer a minha idade Porque eu acho que Eu acho que é uma felicidade Estar viva Depois de tanta coisa Depois de pandemia Depois de tanta coisa Você estar vivo É um prêmio Verdade É um merecimento É um merecimento, né? É verdade Estar viva Então eu fiz 74 anos agora No dia 10 de maio Olha só Que legal, hein? 74 anos É E está agora com a neta novinha Aimee Que está com 4 meses Exatamente 4 meses Que coisinha mais querida, viu? Que coisa mais límica Eu sei que o avô e a avó ficam meio chato Que a gente só fala dos netos, né? Só fala dos netos Pô, mas eu vim aqui perguntar do disco, Cláudio Só fala da neto Falei, é, mas é natural Isso aí não tem jeito mesmo, né? Você também tem neto, Polibir? Tenho dois Tenho dois Dois? É Que gassinha, né? Que delícia É, realmente São coisas boas que a vida dá pra gente, né? É, pois é A Raquel de Queiroz São coisas boas Os filhos com açúcar, ela fala Que é uma outra fase, né? Da vida É outra fase Ela fala Os netos são os filhos com açúcar Ele faz tudo que os netos Tudo E muito mais E você vai fazer essa menina aí Vai entrar no disco, sabe? Daqui a pouco ela tá fazendo tudo Que bonitinha Já imaginou? Uma graça É isso aí Agora, Cláudia Como é que você vê hoje Você falou da participação no Voice Mais Foi uma boa visibilidade Até pra você Foi muito legal Importante Pra carreira e tal Como é que você vê hoje O panorama Até pras novas cantoras Por exemplo A sua filha Que tem uma carreira também A Grazella Uma carreira muito legal É Um dos discos muito legais Que ela lançou aqui na rádio Como é que você faz esse modelo Quer dizer A sua história Que você teve uma trajetória Teve a facilidade A facilidade não Teve a oportunidade De se apresentar na televisão Quando a televisão Tinha muita música brasileira E tal E hoje pra Grazella Isso não é uma realidade Como é que você conversa com ela Estou falando dessas gerações Numa história da carreira dela E da sua também Como é que você faz Que paralelas O que está melhor hoje Do que no seu tempo O que no seu tempo era melhor do que hoje Como é que você faz essa comparação? Olha É muito complicado o momento hoje Por quê? Complicado em alguns aspectos Porque hoje nós temos a internet O que nós não tínhamos naquela época Sim Hoje você grava um disco Daqui a pouco o disco está no mundo Tocando no mundo inteiro Eu acho isso sensacional Mas ao mesmo tempo Nós não temos mais gravadoras Entendeu? O disco não é mais uma realidade Hoje a gente grava mais Para fazer shows Do que propriamente para vender disco E o que eu conversei muito com a minha filha Antes dela ingressar na carreira Falei Falei dos prós Dos contras da carreira Falei que a carreira é maravilhosa Em alguns aspectos Mais que em outros É muito difícil Ela já Ela ingressou nesse caminho Já sabendo Sabendo o que ia acontecer E o que eu converso com ela É sobre isso mesmo Sobre essa dificuldade Que a gente encontra hoje Por exemplo Para fazer uma TV aberta Por exemplo É muito difícil fazer uma TV aberta Difícil Entendeu? Agora, na época Que você fala Na minha época Me ajudou muito na carreira Que hoje o artista tem dificuldade Por exemplo Como as facilidades que você teve E a Graziella não tem Nesse momento Voltando à imagem Olha Isso aparecia É Eu acho que a imagem É que sumiu Sumiu Eu não sei como é que eu faço Aqui agora É só chamar a Graziella É o que eu posso Vou apertar o botão aí Apertar o botão Para a Graziella É Não Ela já veio Ela já veio Fala que nós estamos falando Mal dela Tira isso aqui Pronto Agora voltou Voltou É, voltou Agora sim Agora estou te enxergando Meu Deus Bem Agora voltando Então O que você faz O que para você foi mais fácil E quem te deu uma mão Por exemplo É sempre interessante saber Quem te ajudou Sim Na carreira E hoje em dia Você certamente ajudando A sua filha E dando as orientações Por ser mãe e filha É claro Natural Agora Para você Quem que te ajudou Você fala Cláudia Você vai por aqui Faz isso Não faça isso Quem que te ajudou Na tua carreira Na tua história Sim Olha Teve uma pessoa Que me ajudou muito Foi um músico Amigo nosso Porque eu Eu morei em Juiz de Fora Durante oito anos Eu sou carioca Mas com idade de nove anos Eu saí do Rio E fui morar Em Juiz de Fora E lá eu conheci Muitos músicos Eu conheci Muita gente boa Trabalhei lá Nas rádios Em programas infantis E essa pessoa Já conheci o meu trabalho Desde que eu era garotinha E ele sempre gostou Entendeu Ele sempre gostou Do meu trabalho O nome dele É Valdir de Barros Infelizmente Ele já faleceu Alguns anos atrás E ele gostava E ele gostava muito de mim E foi ele que Que me ajudou muito aqui Ele já era músico Te orientou Me orientou Me orientou Ele já era músico aqui Da orquestra da TV Record Regida pelo maestro Ciro Pereira E foi ele que me levou Ele falou Olha Você precisa Fazer um teste Na TV Record Que tem programas agora Como o Fino da Bossa Que é um programa Que está lançando Gente nova Entendeu Então ele me orientou Que eu viesse a São Paulo Fazer um teste Para ingressar Na emissora E você veio direto De Juiz de Fora Para São Paulo Fez esse caminho direto Exatamente Direto Olha Vim fazer o teste Aqui em São Paulo Com quantos anos? Eu tinha 17 anos Quando eu vim fazer o teste Que loucura Que história Uma história incrível Aí eu vim Existia Naquela época Equipe A Composta Pelo Newton Travesso Manoel Carlos E Tuta E Raul Duarte Eu sei dos quatro conhecem Você sabe, né? História da TV Record História da TV Record Tem que conhecer Pois é História da TV Record Então Eu fiz o teste E eles gostaram muito E o Fino da Bossa Tinha duas partes A parte de amadores E a parte de profissionais E para mim Entrar na parte de amadores Para mim Já seria maravilhoso Poder Poder estar ali Poder estar com Com todo aquele pessoal Maravilhoso Que eu admirava Que eu era fã Mas quando eles me ouviram Eles acharam Que eu deveria fazer O programa mesmo O programa Com a Elis Com o Jair Com o Peri Ribeiro O pessoal todo Da Bossa Nova Também Que começava Naquele momento Zimbo Trio Bossa Jazz Trio Músicos Extraordinários Que estavam ali Também Maestros Fantásticos O Ciro Pereira Me ajudou muito também Porque o Ciro Era o maestro Da orquestra Ele regia A Orquestra Record E foi assim Que eu Que eu comecei A minha carreira Aqui Em São Paulo Qual foi a primeira música Que você cantou Cláudia? Você lembra? Olha A primeira música Foi Canção do Amor Demais Nossa Aquela do É linda Não é do Tom Jobim Não é do Tom Jobim Não é aquela Da Elisete Cadoso Não É do Silvio César Silvio César E Ed Lincoln Lembra do Ed Lincoln? Acho que ele era Organista Organista Tocou com o Roberto É Ed Lincoln Maravilhoso Fantástico E eu fiz Eu cantei essa música Entendeu? E foi assim Uma apresentação maravilhosa O público aplaudiu muito E foi incrível Minha primeira apresentação Você lembra do trechinho ou não? Estou forçando Estou forçando a natureza A canção A canção É o lamento Do amor demais Quem chorou Quem sofreu Quem perdeu a paz Vem dizer Vem dizer Na canção O que chorou Meu coração Vem A noite é linda Vem cantar Vem Toda tristeza Vai passar Só assim Tu terás Amor sem fim Amor demais Nossa Linda, né? Linda, né? A capela assim Não é brincadeira A capela é difícil Que delícia, né? E poder estrear Já pequenas Aí você ficou aqui Você ficou em São Paulo Ficou morando aqui Ou foi no Indo e vindo Como é que foi? Aí eu fiquei morando Fiquei morando aqui Porque eu senti Uma possibilidade Eu senti Que realmente Eu faria Uma carreira Aqui em São Paulo Então eu morei Primeiramente Eu morei com a minha tia Com a tia que eu tinha Que morava na Zona Norte E eu fui contratada Para cantar No Fasano Você lembra o Fasano Ali da Avenida Paulista? Sim Da Avenida Paulista ali? O primeiro Fasano Que hoje é Blue Note Que é o Blue Note Lá na Avenida Hoje é Blue Note No conjunto nacional Exatamente Era em cima Tinha um terração lindo O Fasano Isso O Fasano era ali Era lindo Então eu Foi a primeira casa Que eu trabalhei aqui Porque eu precisava De um lugar Eu precisava trabalhar Então eles me arrumaram Para eu trabalhar No Fasano Que era uma casa Uma das melhores casas Se não a melhor casa De música de São Paulo E lá você cantava O que você queria Ou o que o pessoal pedia lá? Como é que era essa história? Lá eu cantava O que eu queria Eu era cruner Eu era cruner Então eu cantava Eu cantava todos os estilos de música Vários estilos Cantava bossa nova Cantava bolero Cantava samba Cantava tudo Que viesse e você traçava Na verdade Exatamente Porque aí quando a cantora Eu acho muito legal O que dá Essa escola Essa escola É uma escola Sensacional Porque você adquire vivência Você adquire vivência musical E uma amplitude de repertório Absurdo Muito grande Cantava todo tipo de música Que você é obrigado a cantar de tudo É muito legal E cantava com grandes músicos também Cantei com músicos Com grandes Grandes E Músicos E Vários músicos Não cantei só com um grupo Ou um músico Cantei com vários Aí dá muita cancha Dá pra aprender muito E desenvolver o trabalho Como cantor Exatamente É isso mesmo Bom, daqui a pouco a gente volta Com mais um capítulo Da história da Cláudia Do Netflix Aqui com o Libriflix Vamos ouvir mais duas agora Meu Bem e o Caderninho Né? Duas canções do disco Meu Bem É a música dos Beatles Né? Do Lennon e McCartney É, do Lennon e McCartney O grande sucesso do Rony Fon Que ele mesmo fez a A versão Ele mesmo fez a versão Dessa música Exato E ficou famosa Porque ele Não só cantava o meu bem Como ele pegava aquele topete Que ele tinha E fazia o movimento Agora ele era bonito, né? Ele era bonito O cabelo liso, né? Ele era muito bonito Até um dia eu vou entrevistar o Rony Fon O cabelo dele era lindo, né? Será que ele fazia um Passava uns negócios ali? Não é possível, né? O Colibri, você sabe que Uma vez Eu estava na sala de ensaio Lá da Record E tinha um piano Então eu estava tentando Tocar o piano e tal De repente Entra na sala Um rapaz Lindo Lindo Sabe? Cabelo comprido Olhos claros Aí eu olhei para ele assim Falei assim Poxa Meu Deus Quem é você? Ele falou Ah, eu sou falando de tal Eu sou Ronaldo Nogueira Estou começando a minha carreira agora E tal Eu falei Poxa, mas você é muito bonito Viu? Desculpe, mas você é muito bonito Ele era muito bonito É, e tinha aquele cabelão do meu bem É, aquele cabelão que ele jogava assim Meu bem Ele falava meu bem Dava tempo Ele vira o cabelo assim A música já dava esse esquema Meu bem Exatamente Hoje a gente já pensa Quando houve a versão Que você fez uma outra pegada Totalmente diferente Ah, sim Claro Mas a gente não lembra tanto do original Depois O caderninho O caderninho O caderninho O caderninho é do Olmeir Stokler O alemão O alemão E o alemão é um grande músico Super Tem gente que não conhece Mas ele, inclusive Ele sabe tudo de música Ele é um músico de jazzista Fantástico E trabalhou com o Chico no Grupo Medusa É verdade No Grupo Medusa Você conhece o Grupo Medusa, né? Claro, eu sou fã, pô Você sabe, eu sou fã Então Ele trabalhou com o Grupo Medusa E o Olmeir Stokler é um guitarrista sofisticado, né? Sofisticadíssimo Agora, uma vez nós estivemos Nós estivemos em Escola Livre do Tom Jobim Na época, né? Fui assistir umas aulas lá E passei pra uma sala Tava o Olmeir Stokler Falei, ah, eu quero a guitarra, né? Sensacional Cheguei lá perto e falei assim Pô, Olmeir Stokler, na boa Você toca um jazz tão sofisticado Cheio de acordes e tal E, pô, mas você fez o caderninho Que é bem simplesinha, né? Eu falei pra ele, brincando Ele falou, é Ele me respondeu É, mas quando eu fiz o original Era assim, ó Ele me tocou Que é outra música Ah, ele tocou pra você Com arranjo Totalmente cheio de notas Aquela coisa jazzística Que ele fazia Sim E nada tinha a ver Com o caderninho do Erasmo, né? Ele falou Eu simplifiquei as harmonias Pra ser uma coisa Pra jovem guarda Falei, ah, bom Agora entendi Com aquela harmonia da jovem guarda Eu sei tocar Agora é essa a sua? Eu não sei, não Aí ele deu risada Ele falou Não, é isso mesmo Eu fiz coisas mais sofisticadas O alemão Que é uma história Da guitarra brasileira Nossa, é fantástico É fantástico o alemão Legal Então vamos ouvir essas duas Vamos lá O meu bem clássico Do Ronifon Da história da jovem guarda Ronifon E o caderninho também Que era o repertório Do Erasmo Carlos Roda! Alô, alô Alô, alô Alô, alô Se você quiser ouvir então A minha história Sobre alguém a quem eu muito amei Só direi Que ele deixou sua imagem ilusória No meu coração que eu fechei Ele foi um belo sonho Que me fez ver tudo O que sempre idealizei Mas meu bem partiu Pois se eu me engolhar Fará de novo Meu brilhar Como nenhum Meu bem Nada existe que me dê qualquer prazer agora Já que ele está longe de mim Já que ele está longe de mim Caso volte não o deixarei mais ir embora Vou ficar com ele Vou ficar com ele até o fim Meu bem Ah, meu bem Meu bem Meu bem Meu bem, meu bem, bem Meu bem, meu bem, meu bem Meu bem, meu bem, meu bem, meu bem Eu queria ser O seu caderninho O seu caderninho Pra poder ficar juntinho de você Inclusive na escola eu iria com você entrar E na volta juntinho ao seu corpo eu iria ficar E em casa então você me abriria para me estudar Para me estudar e se assustaria Ao ser revelado em seu caderninho Ao ser revelado em seu caderninho Meu rosto lhe olhando Dizendo baixinho Benzinho, eu não posso viver Longe de você Eu não posso viver 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 Por que você mesmo Inclusive na escola eu iria com você entrar E na volta juntinho ao seu corpo eu iria ficar E em casa então você me abriria É para me estudar E se assustaria Ao ver revelado em seu caderninho Meu rosto lhe olhando dizendo baixinho Benzinho eu não posso viver longe de você 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 Você está ouvindo Colibri na Quarentena Estamos de volta com a Cláudia falando do novo disco A nossa bossa sempre jovem Ela está fazendo 57 anos de carreira E esse é um novo trabalho que ela está lançando A Cláudia pegando as músicas da jovem guarda Transformando um arranjo novo Que é criado por ela e pelo Alexandre Viana Dando um clima bossa novístico Essas canções conhecidíssimas Mas mais que com nova leitura Uma releitura dessas canções Que está muito legal essa proposta Agora eu estava fazendo roda a roda Eu me lembrei do Chacrinha Obviamente que eu copiei do Chacrinha Roda, roda Você foi no Chacrinha, Cláudia? Olha, várias vezes, Colibri Fui várias vezes no Chacrinha Ele gostava muito do meu trabalho Ele me convidava muito Inclusive quando eu fiz sucesso Com Jesus Cristo, com mais de 30 Eu vivia lá fazendo o programa dele Mas ele inventou algum apelido para você? Ele gosta de inventar apelido? Não, não Para mim não Para mim ele não inventou nenhum Mas era um outro tipo de programa Então aquela história que a gente fala Um outro tipo de programa Mas que promovia a música brasileira Promovia Era um programa muito popular Que tinha de tudo, né? Que tinha um leque assim Tinha música brega Tinha música boa Tinha a Bossa Nova Tinha tudo, né? E eu acho que antigamente A grande facilidade era essa Que os programas Eram versáteis Era uma versatilidade incrível Dentro dos programas Acontecia isso também No Almoço com as Estrelas Exato Que não eram programas de música Era de entrevistas Mas tinha muita música, né? Tinha muita música E tinha música Tinha todos os estilos ali presentes, né? E o programa do Chacrim era assim Era uma delícia também Ele convidava muita gente Convidava muita gente boa também Para fazer o programa dele Mesmo o Marcos Vale Esteve lá também Várias vezes No programa dele Cantava as músicas lá Verdade Marcos Vale Até meio estranho imaginar O Marcos Vale no programa Mas ele foi também Não, mas ele foi Várias outras pessoas foram Até o Roberto Foi Todo mundo foi no programa É, pois é Mas hoje já não tem isso aí Já não existe Esse tipo de programa Que abre um leque Para todo e qualquer estilo Para todos os artistas Infelizmente não tem Não tem Agora, Cláudia Você falou do começo Record Falou do Fazano Cantando na noite Abrindo a sua mente Para vários tipos de música E tal Mas teve um momento Para a sua vida Que você participou De festivais internacionais E isso também te deu Mais ainda, né Cancha, digamos assim Uma experiência internacional E você foi lá e ganhou Não é que foi lá Para participar Sim Eu ganhei Esse que é o detalhe Foi lá e ganhou Ela foi lá participar Eu sou usada, né Participou lá do festival É, ué Então tem esse momento Da sua vida Como é que pintou Esse negócio De fazer festivais fora Você foi no México Em um monte de lugar, né Até Grécia Sei lá Você viajou É, exatamente Como é que foi? Surgiu um convite assim Ou você Alguém te chamou Falou, olha Tem um festival Vai lá, Cláudia Que vai dar certo Como é que surgiu Essa receita? Na verdade, viu Colibri Eu era convidada Pelos autores Pelos compositores Ah, sim Entendi Entendeu? Porque os compositores Convidavam os seus intérpretes Os intérpretes Que eles mais gostavam, né Então, no caso O festival O festival que eu fiz Aqui no Brasil Anterior, né A esses festivais Que eu fiz fora Que foi o Festival Internacional Da Canção Eu fui convidada Pelo Eduardo Lages E o Alésio Barros O Eduardo Lages hoje É maestro Do Roberto Carlos Sim Então, ele me convidou Para fazer Para defender A música A Razão de Paz Para Não Cantar No Festival Internacional Da Canção Um dos primeiros festivais Tá Então Eu ganhei o prêmio De melhor intérprete Essa daí foi De quem que era a música? Agora me fugiu Você vai lembrar Do Eduardo Lages A música era do Eduardo Lages? É O Alésio Barros Infelizmente O Alésio Barros faleceu Ele não pôde assistir O festival Ele saiu dos Estados Unidos Ele era piloto Saiu dos Estados Unidos Para vir Para o Brasil Para assistir Infelizmente O avião Houve um acidente Com o avião Nossa Ele não pôde assistir Uma coisa horrível Mas A música Chegou Chegou A ser vitoriosa Pelo júri Pelo júri popular Né E infelizmente Pelo júri Que estava estabelecido Lá Infelizmente Não ganhou Mas ganhou Pelo júri popular E eu ganhei O prêmio de melhor intérprete Que ano que foi isso aí Cláudia? Foi em Foi em 69 69 E daí Que partiu Para você Daí Entendi Eles me convidaram Os mesmos autores Me convidaram Para fazer Um outro festival Que seria No México Festival de la canción Latina No México Para competir Com 25 países E 100 canções É E competir Com José José O grande O grande astro Mexicano Com aquelas cantoras Latinas Mirla Castellanos Cantoras Fantásticas Porque você sabe Que as cantoras latinas Cantam muito Elas cantam muito Elas cantam muito E aí Eu fui E a música Música Muito bonita A música Eu defendi Chamada Canção de Amor e Paz Aí nós ganhamos Todos os prêmios Do festival Todos Que legal Primeiro lugar Melhor música Melhor letra Melhor arranjo E melhor intérprete Tudo Ganhamos tudo Né E Aí no ano seguinte Eu fui convidada Aí essa Minha fama De cantora Que ganha festival É verdade Ficou a fama Aí ficou aquela fama Cláudia Cantora dos festivais E tal Aí no ano seguinte Você vê que é um Todo ano Praticamente eu fazia Um festival Eu fui convidada Pela dupla Marcos e Paulo Sérgio Valle Para defender A música Minha voz Virar do sol Da América No festival Da Grécia Também um grande evento Né Todos esses festivais Eram grandes eventos Né Com orquestra De 50 músicos Uma sinfônica No palco Então Nós também Nesse momento Ganhamos todos os prêmios Primeiro lugar Melhor música Melhor letra Melhor arranjo Melhor intérprete Tudo Não sobrou Não sobrou para ninguém Por isso que você ficou Com a fama Da Cláudia Vencedora de festivais Internacionais Principalmente Isso é legal E aí te deu também Chance de você Fazer uma carreira Internacional Ou isso era só Da época não existia Era só participar Do festival Deu tempo de você Como é que é? Não Não deu tempo Eu fui mesmo Só Para fazer o festival Participar do festival Porque eu tinha Uma carreira aqui Eu queria Eu queria Ficar aqui no Brasil Fazer a minha carreira aqui Porque eu tinha Discos aqui Gravados E tal E eu não queria Eu não queria Tipo Ficar muito tempo Fora do Brasil Entendi Entendi Estar aqui com o Brasil É outra coisa Agora só uma pergunta Inscreta Ganhou um dinheirinho Nesses festivais todos? Você ganhou o prêmio? Olha Eu ganhei Eu ganhei algum dinheiro Que inclusive Inclusive Eu comprei Uma casa Uau Com o prêmio Com o prêmio De um festival Que eu ganhei Está vendo? Comprei uma casa Os festivais Não pode negar Essa fase Dos festivais Foi muito boa Em todos os sentidos Foi uma fase Muito boa Uma fase Eles tinham Muita visibilidade Era uma visibilidade Incrível também E nós tínhamos Conhecimento Com muita gente Importante Por exemplo Com o Quincy Jones Que veio No primeiro festival Internacional Quem mais? Com nomes Extraordinários Com Leonardo Bernstein Que esteve também No festival Com aquele músico Meu Deus Fantástico Astor Piazzola Esteve no festival Do México E no festival Na Grécia Quem mais? Rei Conife Que foi presidente Do júri Do festival Na Grécia Então nós tínhamos Contato com pessoas Assim Desse nível Pessoas muito famosas Henry Mancini Que foi Que esteve no festival Do que eu fiz O festival Da Espanha Então eram pessoas Assim Pessoas muito capazes Pessoas Muito famosas Com as quais Nós tínhamos A oportunidade De estar juntos E deu um dinheirinho Deu para comprar uma casa Está ótimo E segue Está bom Daqui a pouco Mais um capítulo Da história da Cláudia Vamos ouvir mais duas Devolva-me E aquele beijo Que te dei E aquele beijo Que te dei Devolvendo também Do Leno e Lilian Que era conhecida Leno e Lilian Isso Não, eu acho Que é da Lilian Só da Lilian Do Renato Barros E do Renato Barros Isso Do Renato Que era Do Renato Namorado dela Era namorado dela Marília Ah, era namorado dela? Sim Eu sei Você sabe Fofocas A Jovem Guarda Comigo Então a Lilian A Lilian Napp Lilian Napp E o Renato Barros Fizeram essa música Em 66 Devolva-me Que ficou clássica Da dupla Leno e Lilian Que você gravou E aquele beijo Que te dei Essa aí é Roberto Erasmo Sim Roberto Erasmo Eu não sei Se é Roberto Erasmo Não, não, não Edson Ribeiro Desculpe Edson Ribeiro Não é do Roberto Erasmo É outra que a gente acha Engraçado, né? A gente acha que é Que todas são Roberto Erasmo Todas Então vamos ouvir Não, é verdade Então vamos ouvir Então na sequência Devolva-me E aquele beijo Que te dei Oba Guarde as minhas cartas e Não me procures mais Assim Será melhor Será melhor Meu bem O retrato Que eu te dei Se ainda tens Não sei Mas se tiver Devolva-me Deixe-me Sozinha Porque assim Eu viverei em paz Quero que sejas bem feliz Junto do seu novo rapaz Junto do seu novo rapaz O retrato Que eu te dei Se ainda tens Não sei Mas se tiver Devolva-me Junto do seu novo rapaz Sozinha Sozinha Porque assim Eu viverei em paz Quero que sejas bem feliz Junto do seu novo rapaz O retrato Que eu te dei Se ainda tens Se ainda tens Não sei Mas se tiver Devolva-me 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 Aquele beijo que eu te dei Nunca mais esquecerei A noite linda de luar Lua testemunha tão vulgar Aquele beijo que eu te dei Nunca mais esquecerei A noite linda de luar Lua testemunha tão vulgar Lembro de você e fico triste Até me dá vontade de chorar De lembrar que o amor não mais existe Não mais existe, mas eu sempre de te amar Lembro de você e fico triste Até me dá vontade de chorar De lembrar que o amor não mais existe Não mais existe, mas eu sempre de te amar Aquele beijo que eu te dei Nunca mais esquecerei A noite linda de luar Lua testemunha tão vulgar Lembro de você e fico triste Até me dá vontade de chorar Te lembrar que o amor não mais existe Não mais existe, mas eu sempre de te amar Lembro de você e fico triste Até me dá vontade de chorar Te lembrar que o amor não mais existe Não mais existe, mas eu sempre de te amar Pra sempre de te amar Pra sempre de te amar Estamos de volta com a Cláudia aqui em São Paulo Falando do novo disco dela, mais recente Chama-se A Nossa Bossa Sempre Jovem A gente tá ouvindo as músicas do disco, curtindo Ouvindo que o repertório de muita coisa Foi duro escolher o repertório Quantas músicas vocês fizeram? O primeiro levantamento assim De músicas da jovem Olha, nós fizemos um levantamento assim De vinte músicas mais ou menos Mas as que nós Mas eu só poderia gravar dez Então nós escolhemos essas aí Que foram gravadas Que nós achamos que Que caberia melhor, né? Dentro do ritmo, da ambiência, né? Então É isso aí Ficou muito legal A gente tá curtindo Agora vamos voltar pro documentário da Cláudia Documentário de áudio aqui Depois dessa festa de festivais Aí loucuras de festivais Quando que aparece Evita na sua vida? Porque a Evita também foi uma marca Né? Eu falei do sucesso Foi uma marca que você ficou Não sei quanto tempo Se apresentando com a Evita Quando que surge o convite pra fazer Evita? Tinham outras pessoas candidatas à época A fazer Mas é um Basicamente precisa ser uma ótima cantora Pra fazer o personagem, né? Sim Não é brincadeira Você vai cantar muito As músicas difíceis e tudo mais Como é que surge o convite? Quando é que surgiu esse convite? Demorou muito depois dos festivais? Você seguiu a carreira? Aí apareceu essa oportunidade? Como é que foi? Olha Foi nos anos 80 Já nos anos 80 Festivais Festivais Foram nos anos 70 70 Até Até 75 Até 75 Eu fiz festival Na sua discografia Tem Cláudia de 67 De 67 71 Outro disco Cláudia 71 Jesus Cristo 71 Você Cláudia Você Deixa eu dizer 73 Reza Tambor e Raça De 77 Exato 79 O incrível Pássaro Imigrante Que eu sou fã Sim Depois de 80 Cláudia Aí é que vem o convite Aí é que vem Que vem o convite Quem me convidou Foi Maurício Scherman Que infelizmente faleceu Né? Agora há pouco tempo Sim E me convidou Para fazer o espetáculo E eu fui ao Rio Conversar com o Vitor Berbara Vitor Berbara Comprou os direitos do espetáculo E não tinha Eles compraram os direitos E não tinha ainda Pessoa para fazer o espetáculo Muito louco Muito louco É Aí eles me convidaram Para fazer Porque eles tinham Feito Feito o teste Com muitas pessoas Com muitas artistas Inclusive com atrizes Mas como a peça Fundamentalmente Era o canto Era cantar Tinha que cantar E tinha que ter Uma textura vocal Grande Para poder Cantar de grave A agudo E gritar E gritar E gritar E gritar no tom Gritar É gritar no tom É o que a gente chama De certa estrutura vocal E amplitude Para poder fazer Tem Tem que ter Teria que ter Né? E as atrizes Infelizmente Que fizeram Que fizeram os testes Não foram aceitas Porque não tinham O perfil Algumas cantoras Também fizeram Os testes Mas também Não foram aceitas Por não terem Esse Essa voz Né? Esse alcance de voz Tinha que ter Um alcance de voz Muito grande Mas também tem Um lado dramático Né Cláudia? Você já tinha feito Alguma coisa De teatro Antes disso? Você já tinha experiência No teatro? Não Eu nunca tinha feito Nada Nunca tinha feito musical Tanto que eu fiquei Com muito medo Quando eu fui convidado Eu falei Eu falei Com o Vitor E com o Maurício Que eu não era atriz E eles então Falaram Olha Nós preferimos Uma cantora Que não seja atriz A uma atriz Que não cante Porque é preciso cantar Porque o espetáculo Ele era cantado Do início ao fim Sim Ele era todo cantado Eu assisti Você assistiu? Claro Assistiu? Com você É verdade Foi lindo, né? Então Foi lindo Foi espetacular E aí foi uma Uma marca muito forte Mas também De certa forma Marcou Digo Pra você Você teve que parar A carreira de cantora Só fazendo o espetáculo Há quanto tempo você ficou em cartaz? Olha, eu fiquei Depois você voltou Eu soube assim De umas Volta Aí chamaram de novo Você veio pra fazer Isso O sucesso foi tão grande Que você era uma marca Exatamente Mandava pra dissociar Evita da Cláudia É, é Então Nós fizemos Primeiramente Nós fizemos lá no Rio No Teatro João Caetano No Rio Teatro de 1.400 pessoas Lotado todos os dias, né? Ai, que legal Foi assim Um sucesso inacreditável Eles recebiam Eles recebiam ônibus Com os argentinos, né? Que iam assistir Os argentinos ficavam muito emocionados Iam até o camarim Chorando Falar Falar que eu era Evita Eu era Evita Eres Evita Eres Evita Eres Mejor que Evita Eres Mejor Eles ficaram muito emocionados Eu fiquei com medo Porque o argentino É um povo muito politizado É um povo muito exigente, né? Eu fiquei com medo De ser criticada De eles não aceitarem Tanto que eles não aceitaram A Madonna fazendo Evita, né? No filme Vão combinar que ficou esquisito A Madonna Eles não aceitaram Eles criticaram muito A Madonna, né? Mas, graças a Deus Podiam pegar uma latina Uma cantora Uma intérprete latina Pelo menos, né? Sei É Inclusive Estou viajando Não é? Inclusive Quase que eu fiz o filme Olha Eu fui convidada Inclusive Fui sondada Para fazer o filme Mas americano Não ia deixar ninguém fazer, né? Americano Tem que ser americana Para fazer, né? Tem que ser americana E virou um espetáculo Da Broadway também, né? Esse negócio Que foi um sucesso internacional Só na Broadway Ficou Ficou A peça ficou durante 15 anos É Só na Broadway, né? Foi um espetáculo fantástico Você viu Você assistiu É E você viu A grandiosidade, né? Do espetáculo Como era difícil Fazer o espetáculo Fazer Eu fazia nove restas por semana Fiquei muito cansada, né? Fiquei exausta Fiquei exausta Fiquei exausta Não dá para... Nesse tempo não dá para fazer nada Disco, nada É só evita Evita, evita o tempo todo Só evita Quando Quando nós fizemos a reunião lá de elenco O Maurício falou Vocês vão respirar evita Agora é só evita Vocês não podem pensar em mais nada E realmente Realmente era só evita Nem na praia nós podíamos ir Quando fizemos no Rio Curioso Não podia ter que ficar meio branco O povo argentino Podia ficar douradinho Não podia Não podia se queimar na praia, entendeu? Tinha que ficar branca, branca, branca Não ia ficar bem uma evita de Ipanema, né? Não, não ia Evita de Ipanema jamais Não ia dar certo Muito bom E quanto tempo você ficou nessa história Olha, nós ficamos no Rio Deve ter sido muito bom Mas ao mesmo tempo Você teve que só fazer isso Como se dedicar só Eu virei escrava de evita É verdade Escrava, né? Então, no Rio nós ficamos um ano Um ano fazendo no Teatro João Caetano Sempre lotado Terminou a temporada com o teatro lotado E só não continuamos Por um problema político Por um problema político Um problema político Que houve lá Entendeu? Não sei exatamente o que dizer Mas foi um problema político E, infelizmente, não continuamos Mas nós ficamos um ano com o teatro lotado O público delirava O público chorava Legal E depois? Ele chegou a circular pelo Brasil todo? Como é que foi? Não Infelizmente, não O plano era circular pelo menos pelas principais capitais do Brasil Mas, infelizmente, não aconteceu isso aí Nós fizemos só no Rio e em São Paulo Três anos depois fizemos aqui em São Paulo Em 1986 fizemos aqui Foi quando eu vi Na sequência Quando veio pra São Paulo É Você viu em São Paulo Em São Paulo Já vi aqui Já com o Elimar Santos Como o Che Guevara Isso Exatamente Já uma outra versão E quem que era o Che Guevara na primeira lá no Rio? O Che Guevara era o Carlos Augusto Strasson Olha Que fazia o Che Guevara Aliás, fez brilhantemente, né? Fez brilhantemente E o Perón era o Mauro Mendonça O Mauro Mendonça também fez brilhantemente Eles me ajudaram muito Eles foram muito, muito Foram muito bons Foram muito generosos comigo, né? Porque eu não sendo atriz Eles me fortaleceram, sabe? Me deram o suporte que você precisava Isso é importante Exatamente Legal Vamos ouvir mais duas agora? A gente que tá contando a história da Cláudia Mais duas Aproveitar a Cláudia A gente tá tocando o disco, né? Não estamos deixando de divulgar esse trabalho E mostrar esse trabalho novo da Cláudia Mas também contando a história dela Onde a gente parou? Naquele beijo? Paramos aquele beijo que te dei E agora vamos pra Gatinha Amanhosa Né? E Ritmo da Chuva E Ritmo da Chuva Gatinha Amanhosa Essa sim Do Roberto Erasmo, né? Não há dúvida aqui De 65 E o Ritmo da Chuva Que é uma versão também Na voz do Demétrios É, exatamente O Demétrios Ele cantava de um jeito legal Ele cantava Eu gostava muito do Demétrios Muito Ele era ótimo Gente fina Eu não conheci Mas todos que conheceram Eu não Infelizmente não tive amizade com ele Ele era um cara de gente finíssima Mas o pessoal dizia Que ele era uma pessoa maravilhosa Né? Isso aí E você quer falar um pouquinho Desses dois arranjos Do Gatinha Amanhosa Ritmo da Chuva? Fica à vontade Fale aí Olha, o Gatinha Amanhosa Eu tive que fazer bem contido Porque Eu sendo uma cantora pra fora, né? Cantando pra fora Como eu sempre cantei Com muita voz Eu tive que diminuir bastante, né? Diminuir a voz Para de repente fazer O Gatinha Amanhosa Que é muito sincero, né? Isso quando você faz Quando você fala Diminuir a voz Mudar o tom É isso? É uma coisa mais Ou não? Não tem nada a ver com o tom? Não, volume Volume mesmo Volume mesmo, entendi Volume, sabe? Eu tive que diminuir o volume vocal Entendi Para fazer mais de meia voz Mais contido Mais contido Mais contido Exatamente Entendi E o ritmo da chuva também E o ritmo da chuva também Também Apenas Eu 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 me soltei muito Ou muito não Soltei um pouco Me soltei um pouco No Devolva-me Que é uma música mais dramática, né? E no Ternura Nas outras canções eu Segurou um pouco a onda Segurei Segurei, é Ficou mais bossa novística Mais contido É Mais João Gilberto Mais João Gilberto Porque bossa nova É muito É muito sutil, né? E a jovem guarda Não deixa de ser também Verdade A jovem guarda Não exige Que se tenha uma grande voz Que se tenha Né? As pessoas cantam Mais suave Mais tranquilamente Então foi isso Que eu procurei fazer Legal E a melodia É muito bonita também Pode não ter Acordos sofisticados De harmonia No caso da jovem guarda Mas tem melodias encantadoras Nessas clássicas Tem O ritmo da chuva Gatinha maior O ritmo da chuva Também é uma versão É uma versão Sim É uma música americana Também Jean-Claude Goume É o nome do gato É Muito bonita 1962 Exatamente É isso aí Então vamos ouvir as duas Vamos lá Gatinha manhosa Do repertório Do Erasmo Carlos Do Roberto Erasmo A música E a versão Que é consagrada Na voz Do Demetrius O ritmo da chuva Na voz da Cláudia Com arranjos incríveis Aí do grande Viana Do Alexandre Viana Roda Meu bem Já não precisa Falar comigo Dengosa assim Briga só pra depois Ganhar mil carinhos de mim Se eu aumento a voz Você faz bem sim Você faz bem sim E chora baixinho E diz que a emoção Dói seu coração Já não acredito Se você chora Dizendo me amar Eu sei que na verdade Carinho você quer ganhar Um dia Um dia Quero ver você Quero ver você mira Já não acredito Já não acredito Que você chora Dizendo me amar Eu sei que na verdade Carinho você quer ganhar Um dia, Katia, amanhãs eu prendo você no meu coração Quero ver você fazer mãe então Presa no meu coração Quero ver você presa no meu coração Quero ver você, você Olho para a chuva que não quer cessar Nela vejo meu amor Essa chuva ingrata que não vai parar Pra aliviar a minha dor Eu sei que meu amor pra muito longe foi Numa chuva que caiu Oh gente, por favor Pra ele vá contar Que o meu coração se partiu Chuva, trago meu pensinho Eu preciso de carinho Diga a ele pra não me deixar triste assim O ritmo dos pingos ao cair no chão Só me deixa relembrar Tomara que eu não fique a esperar em vão Por ele que me faz chorar Chuva, trago meu pensinho Chuva, trago meu pensinho Eu preciso de carinho Diga a ele pra não me deixar triste assim Diga a ele pra não me deixar triste assim O ritmo dos pingos ao cair no chão Só me deixa relembrar Só me deixa relembrar Tomara que eu não fique a esperar em vão Por ele que me faz chorar Chuva, trago meu pensinho Eu preciso de carinho Diga a ele pra não me deixar triste assim Diga a ele pra não me deixar triste assim Diga a ele pra não me deixar Estamos de volta com a Cláudia Falando do disco A Nossa Bossa Sempre Jovem, certo? A avó da Aimee de quatro meses Agora não vai ser mais Ninguém vai falar mais a Cláudia Já perdeu Já perdeu Depois que eu tive a minha filha Graziella Eu virei a mãe da Graziella Agora a avó da Aimee Agora a avó da Aimee Vai ser vinda A sua filha também é Não, a Graziella também é muito bonita Muito bonita Pois é Eu tenho orgulho Você caprichou, né? Você caprichou, né, Cláudia? Eu e o Chico caprichamos Caprichamos Na prole Que legal Bom, então a gente tá falando então dessas histórias Depois de tudo isso E é quando que você consegue se desvencilhar de Evita? Até porque ficou uma marca forte Três ou quatro anos, né? Fazendo só Evita e tal E aí você voltou pra carreira Isso foi ruim pra você? Você faz uma análise assim Olhando em retrospectiva assim Pra trás Isso me atrapalhou? Te ajudou? Com... Não, eu acho... Como é que foi? Eu acho que me ajudou Eu acho que me ajudou, entendeu? Eu trabalhei muito depois que eu fiz Evita Eu trabalhei muito no Rio Eu trabalhei com o Chico Recaret Trabalhei nas casas dele Trabalhei no Escala Trabalhei em várias casas noturnas no Rio Passei, inclusive, passei a morar no Rio No ano seguinte, né? Evita eu fiz em 86 Não, em 83 Aí, no caso, eu fiquei no Rio Fazendo muita coisa lá Trabalhando lá Com o Chico Recaret Que era o cara que dominava todas as casas noturnas Que era o dono da noite Da noite do Rio de Janeiro, né? No Rio Viajei muito Viajei fazendo shows pelo Brasil Praticamente todo Eu estava no auge Porque as pessoas, né? Sabiam do sucesso da peça Eu estava no auge naquele momento Legal! Agora, Cláudia, no final, então Além de você cantar com mais de 30 Jesus Cristo e tal Do seu repertório Da época e tal Você, no final, então Tinha que fazer uma adaptação rápida De Evita Cantar uma ou duas canções de Evita Era assim que fazia? Eu tinha que cantar Evita Em todos os shows que eu fazia Todos Entendeu? Eu tinha que cantar Evita Não Chores por Minha Argentina Ficou no meu repertório Pelo menos No final Então, além das músicas de sucesso também Agora, tem uma também Que eu gosto muito do seu repertório, né? Que eu sou fã E eu lembrei Quando esteve aqui Recentemente Que foi embora, né? Que nos deixou Luiz Wagner E você defendeu Sim Só que deram zero pro Bedeu, né? Só que deram zero pro Bedeu Exatamente Essa canção que você consagrou também E eu falei com o Luiz Wagner Na entrevista, aliás Eu vou passar pra você Que foi muito bonita Muito bacana Com o Luiz Wagner Ele foi embora, né? Nos deixou o Luiz Wagner Olha, eu adorava o Luiz Wagner E você consagrou essa música E até ele me explicou Quem que era o Bedeu Contou a história toda Sim, isso aí era verdade E era tudo verdade Era verdade Era verdade Não era cascata do Luiz Wagner E o guitarreiro, né? Luiz Wagner Sim, claro Todo o som do balanço Do samba rock Tudo é Ele é o pai do samba rock Junto com o Jorge Ben E outros, né? Com certeza Luiz Wagner é um cara muito importante Também tá Esse também é uma música Que tá sempre no seu repertório Que é famosa Com certeza É Além das do Caetano Que mais outras? Uma que está também Sempre no meu repertório É Que foi sampleada Pelo Marcelo D2 Sim Chamada Deixa eu dizer, né? Que é do Ivan Lins E do Ronaldo Monteiro de Souza Exatamente Você até me contou Que mudaram um pouco o tom lá Mexeram na sua É Você ficou mais aguda Pra ficar A voz ficou mais aguda Pra... Eu não sei o que que eles fizeram lá Que a minha voz ficou diferente Ficou igual voz de criança É Você ficou meio chateada com isso Mas de qualquer forma Divulgou, né? Não Bem, divulgou muito E me trouxe também Pra nova geração É que eles samplearam, né? O Marcelo D2 Samplearam É Acho que ele mudou Que eles chamam lá Os pitch Que eles falam Pitch, né? Pitch 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 Exatamente Ela ficou um tom e meio Ela ficou um tom e meio Mais alta Né? Então Mas tudo bem Essa também é uma marca Zero BD Com mais de 30 Deixa eu dizer Deixa eu dizer Essas todas são E tem umas também Do Caetano Do Caetano Que você gravou também Com sucesso Sim Eu gravei um disco Inteiro do Caetano Com as raras músicas De Caetano Veloso As canções raras, né? Dele Agora há pouco tempo E gravei nos anos 70 Eu gravei como 2 e 2 são 5 Gravei esse cara Que foram músicas também Muito bem executadas Nas rádios Sucesso O Antônio Carlos de Jocaf, né? Também O Antônio Carlos de Jocaf também Gravei Desacato 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 e que mais? Acho que eu gravei umas 2 músicas Do Antônio Carlos de Jocaf Então Que eu não estou agora me lembrando Que estão firmes aí Também lançaram o disco novo Estão firmes aí Estão firmes aí Ah, que ótimo São umas figuras Eu gosto muito deles também São umas figuras Os dois são muito divertidos também Você se diverte Maravilha Então tem tudo isso, né? Porque agora Você além de agora gravar Esse disco A nossa Bossa Sempre Jovem, né? Nossa Bossa Sempre Jovem, né? Você vai ter que também sempre lembrar Fazer um set no seu show Dessas canções que fazem parte do seu repertório E da sua vida também, né? Com certeza Fazem parte da minha vida Da sua vida E você tem que cantar e tem que valorizar também Sim A sua história É muito linda Com muito prazer e muita honra Sem dúvida Bom, a gente vai terminar com duas Mas antes de terminar Eu queria que você falasse um pouquinho Como é que a gente faz Pra entrar em contato com a Cláudia Quando é que vai ter show Se você já tem alguma previsão Que você possa anunciar pra nós E se esse disco já tá nas plataformas de streaming Pra gente ouvir Quem que tá distribuindo Agora é a hora de você contar tudo aí, Cláudia Como é que a gente vai ter em contato Sim Diga lá Então, Colibri Primeiramente eu quero agradecer muito a você Por esse espaço maravilhoso, né? Que você me deu Pra divulgar esse trabalho E as pessoas que quiserem saber notícias, né? A respeito de shows Eles podem entrar no Instagram No meu Instagram Que é Cantora Cláudia Cantora Cláudia Cantora Cláudia Com Y, né, meu? Com Y, isso Só pra não esquecer o Y É E eu quero dizer que eu estarei No lançamento do disco Fazendo um show no Blue Note Que legal Em São Paulo Na casa que eu trabalhei nos anos 60 No Fasano Aí você vai olhar aqui Mas eu vim aqui no Fasano Você não vai entender direito Pois Que coisa louca, né? E já vai ter Mas é lindo lá também É um clima muito bom, né? É lindo Pois é Meu Deus E você já Não, deixa aí Tudo bem Desliga aí É, peraí Não Pronto Finalzinho Nós estamos no finalzinho É assim mesmo E tem a data já Pra gente já anunciar Olha É dia 7 de julho Eu estarei lá 7 de julho Beleza 7 de julho Estarei lá no Blue Note, né? E você vai fazer com o piano Porque a turma que acompanhou você É a mesma turma que vai fazer o show É isso? Não Não é a mesma turma É uma outra turma Que inclusive eu preciso pegar o nome de cada um Tudo bem Pra depois fazer a ficha técnica Isso Né? De qualquer forma No disco, né? Desse disco criado por você E com os arranjos do Alexandre Viana Estava o Alexandre Viana no piano, né? Sim O Bruno Migoto Migoto no contrabaixo Flávio Bárbara na guitarra E o Jorge Saavedra na bateria O Sidmar Vieira no trompete flughorn E o nosso querido O Baldo Versolato O Baldo Versolato Que toca com o Roberto Carlos até hoje É, exatamente Saxofone Não é isso? É isso mesmo Essa é a turma que fez o disco Essa é a turma que gravou Gravou No show você vai arregimentar aí a turma Você e o Eugênio Vai estar junto também nessa? No Blue Note? Vai, vai estar Ele garante lá o piano Vai estar o... O Alexandre O Alexandre vai estar, né? E a gente resolveu colocar outros músicos Montar um outro time pra poder fazer Montar um outro time para o show Legal Legal Aí vai ter o show Você vai tocar as músicas todas E certamente o povo vai pedir as músicas Essas todas que a gente falou Que fazem parte da sua vida E aí você vê se vai tocar ou não Botar no set É Aí precisamos pensar Uma Então Espero você lá, viu? Espero você lá Se eu estiver lá, Cláudia Eu vou falar Canta lá Com mais de 30 Aí você vai... Pô, esse cara é chato Esse apresentador Então... Você vai tocar com mais de 30 agora, então? Não, não Você vai tocar lá no dia do show, né? No dia do show você vai tocar Sei lá Tá bom, querido A gente vai terminar agora com Alguém na Multidão, né? Que a música... Alguém na Multidão E eu daria a minha vida E eu daria a minha vida Alguém na Multidão É uma versão também, né? Conhecida Na voz dos Golden Boys, né? Que até lembrei Apontavam o dedo, né? Uma versão Alguém na Multidão E a música Eu daria a minha vida É uma canção da grande compositora E cantora da Jovem Guarda também A Martinha, né? E é legal terminar com o disco com a Martinha Uma participação bem legal Desses músicos todos E valorizando a compositora Porque era rara, né? Compositora na época da Jovem Guarda A Martinha fez muitas músicas Fez músicas pro Roberto Depois ela partiu pro sertanejo, né? Fez, é Ela partiu pra carreira de sertanejo Fez várias músicas Então a gente termina com essas duas músicas Alguém na Multidão Eu daria a minha vida E eu agradeço muito você, Cláudia Muito obrigada, querido Um beijo pra você Um forte abraço pra você Aqui E a gente se encontra lá Forte abraço pra todos Que abraçam Que abraçam A nossa causa Isso aí Valeu, querida Até a próxima, Cláudia Um beijão Tchau Obrigada, querido Tchau Beijo pra neta e pra filha também Tchau Doce Tchau Se você perdeu um amor como eu Alguém Alguém que você nunca Jamais entendeu Pra que lamentar o que aconteceu A outro alguém esperando você A um alguém na multidão Que vai lhe adorar com amor Que vai lhe entregar com amor o seu coração Se a vida tem sido uma pra você E o destino ingrato E o destino ingrato lhe faz padecer E o destino ingrato lhe faz padecer Não chore nunca mais Você vai ser feliz Ouça com atenção esses versos que eu fiz Há um alguém na multidão Há um alguém na multidão Que vai lhe adorar com devoção Há um alguém na solidão Há um alguém na multidão Que vai lhe entregar com amor o seu coração Que vai lhe entregar com amor o seu coração 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 Eu daria a minha vida para te esquecer Eu daria a minha vida para não mais te ver Eu daria a minha vida para te esquecer Eu daria a minha vida para não mais te ver Já não tenho nada a não ser você comigo Sei que é preciso esquecer, mas não consigo Eu daria a minha vida para te esquecer Eu daria a minha vida para não mais te ver Digo a todo mundo, nunca mais terei Aqueles olhos tristes que eu tanto amei Mas existe em mim um coração apaixonado Que diz só pra mim Que eu daria a minha vida para você voltar Que eu daria a minha vida para você ficar Música Mas existe em mim um coração apaixonado Que diz só pra mim Que eu daria a minha vida para você voltar Que eu daria a minha vida para você ficar Que eu daria a minha vida para você voltar Que eu daria a minha vida para você voltar Que eu daria a minha vida para você voltar Que eu daria a minha vida para você voltar